A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. Em termos econômicos, se fosse uma nação, figuraria como a quinta maior economia global, superando até mesmo nações como França, Itália, Canadá, Rússia e o próprio Brasil. Com base nessa informação, pode ser difícil aí conceber uma situação de crise. Mas atualmente, tal situação está ocorrendo. Neste vídeo, vou detalhar todos os aspectos relacionados a essa crise. O estado dourado não ocupou sempre essa posição de destaque nos Estados Unidos. Na realidade, durante muito tempo, a Califórnia era um estado negligenciado e isolado. No entanto, foi exatamente essa negligência que impulsionou seu crescimento. E tudo começou com a indústria cinematográfica de Hollywood. Antigamente, os filmes eram produzidos em Nova York, que era o maior estado do país na época. Contudo, várias produtoras passaram a ser perseguidas por Thomas Edison e grandes corporações detentoras de diversas patentes relacionadas à indústria do cinema. Para escapar dessas empresas, as produtoras começaram a buscar locais isolados e tranquilos para realizar suas filmagens. Foi então que a Califórnia se destacou, uma vez que o estado se localiza de maneira isolada na costa oeste dos Estados Unidos. Além disso, naquela época, as câmeras de filmagem não eram tão avançadas aí, em termos de tecnologia, o que tornava as filmagens mais demoradas. E aí, outro aspecto que atraiu a Califórnia foi a diversidade de cenários naturais, que atendiam perfeitamente as necessidades das produções cinematográficas, com muito sol todos os dias. No entanto, não foi apenas Hollywood que contribuiu para o crescimento da Califórnia. O estado também se tornou o epicentro global da tecnologia e da computação, abrigando o famoso Vale do Silício, uma região de referência em inovações tecnológicas e avanços na internet. Muitas empresas de tecnologia migraram para a Califórnia naquela época, e além de todas as qualidades mencionadas, os impostos eram relativamente baixos, o que tornava o estado um local atraente para o surgimento de pequenas empresas. Apenas para mencionar alguns exemplos de empresas que surgiram na região, podemos citar a Apple, o Facebook, o Google, a NVIDIA, a HP, a Intel e a própria Microsoft. Adicionalmente, o próprio McDonald's, a maior rede de restaurantes globalmente, também teve sua origem na Califórnia. Todos esses fatores contribuíram para que a Califórnia superasse Nova York em tamanho econômico, tornando-se o estado líder dos Estados Unidos, inclusive no setor agrícola. No entanto, qual é a crise que um estado tão próspero como esse pode enfrentar? Para responder a essa pergunta, precisamos continuar a história. Nos anos 90, a internet chegou à Califórnia, trazendo consigo uma transformação radical. Muitos começaram a investir no setor, resultando no surgimento de inúmeras empresas em tempo recorde. Isso acabou inflacionando o mercado imobiliário, elevando os custos da mão de obra e o custo de vida no estado. Eventualmente, a bolha da vida, do custo de vida, aumentou. E ele leva tempo para se estabilizar ou diminuir. Isso resultou em uma cidade mais cara, onde bons empregos eram acessíveis apenas para pessoas com alto nível de educação. Para resolver esse problema do alto custo de vida, o governo optou por aumentar os impostos e implementar novas regulamentações nas negociações imobiliárias. Inicialmente, essa estratégia teve sucesso, mas ao longo dos anos foram adicionados mais e mais regulamentações e impostos, afetando diretamente os mais ricos e as empresas. A Califórnia é um dos estados mais progressistas dos Estados Unidos, com uma política de alto nível de impostos e regulamentações. Não estou aqui para julgar se isso está certo ou errado, mas é um fato que esses impostos e essas regulamentações têm impacto na vida dos residentes e das próprias empresas. Apenas em 2018 e 2019, 765 instalações comerciais deixaram a Califórnia, sem contar as estimadas 13 mil empresas, que partiram entre 2009 e 2016. A taxa de desemprego no estado está em 7,5%, a mais alta do país. O número de pessoas sem teto no estado ultrapassa 100 mil pessoas, uma das maiores populações sem teto em todo o país. Além disso, a Califórnia atualmente tem a maior taxa de imposto de renda dos Estados Unidos, variando de 1% a 13,3%, dependendo da faixa de renda. Há quatro fatores determinantes que têm levado tantas pessoas quanto empresas a deixarem a Califórnia. O primeiro deles é o custo de vida, que é exorbitantemente alto, ultrapassando em 41% a média nacional. Cidades aí como Los Angeles, São Francisco e San Diego lideram o ranking das mais caras para se viver. Para dar um rápido exemplo comparativo, o custo de vida na Califórnia chega a atingir a marca de 600 mil dólares, enquanto em outros estados esse valor gira em torno de 380. Além disso, o alugar na Califórnia é em média de 1.900 dólares, enquanto em outros estados fica em torno de 1.200. Um apartamento em cidades como Los Angeles e San Diego custa em média 800 mil dólares, enquanto em São Francisco facilmente alcança a marca de 1 milhão. Embora algumas argumentem aí que esse preço justifica pela beleza da Califórnia, essa comparação leva em consideração todos os outros estados dos Estados Unidos, e nenhum deles chega a atingir esses patamares de preços. Além disso, também alimento, água, energia e gasolina são mais caros na Califórnia. De 2000 a 2020, a Califórnia perdeu liquidamente cerca de 2,6 milhões de pessoas para outros estados dos Estados Unidos. Outro aspecto é a carga tributária, que afeta diretamente as empresas e os mais ricos, representando apenas 1% da população, mas contribuindo com 45% da arrecadação do imposto do Estado. Há também um imposto especial sobre riqueza direto, aplicado a indivíduos com mais de 30 milhões de patrimônio, que devem pagar 0,4% da sua fortuna e imposto anualmente na Califórnia. O Estado possui uma grande quantidade de leis corporativas, totalizando cerca de 400 mil regulamentações e uma série de impostos para as empresas. E, sem dúvida, um dos fatores que mais tem causado desatisfação tanto na população quanto nas próprias empresas da Califórnia é a sua política. O Estado possui um sistema legal com impunidade em crimes, algo que é amplamente apoiado por seus políticos. Essa impunidade criminal significa que, se um ladrão rouba algo em uma loja sem causar danos significativos, ameaçar ou ferir alguém, ele pode escapar das consequências legais. Sim, isso realmente parece surreal, mas fica ainda pior. Em 2004, um referendo estadual aprovou que roubos de menos de 950 dólares seriam reclassificados como contravenções. Ou seja, na prática, não resultariam em punições sérias. Isso, teoricamente, deveria ter um efeito positivo, certo? Longe disso. As acusações de roubo diminuíram consideravelmente, mas isso ocorreu porque as empresas pararam de relatar esses crimes, já que não resultavam em ações legais significativas devido à nova lei. Como resultado, criminosos têm explorado esse sistema para tornar o roubo uma atividade profissional. Há algum tempo, na Califórnia, um vídeo viralizou na internet mostrando um homem roubando uma loja de roupas na Califórnia por quatro dias seguidos, saindo pela porta da frente com roupas, enquanto os seguranças não podiam fazer nada e apenas olhavam. Na verdade, a loja poderia ser processada se o ladrão fosse agredido. Recentemente, viralizaram casos de pessoas deixando seus carros abertos para mostrar aos ladrões que não havia laptops nos porta-malas, já que os ladrões estavam quebrando vidros de carros em busca de laptops. Tudo isso, curiosamente, está dentro da lei, ou pelo menos não resulta em sérias consequências legais, mesmo que envolva depreciação de propriedade. E, infelizmente, parece ser apenas uma questão de tempo até os ladrões começarem a roubar carros. Diante de tantos problemas, muitas pessoas e empresas estão deixando a Califórnia. A pandemia provou que as pessoas podem trabalhar de casa com eficiência, o que gerou a possibilidade para empresas migrarem gradualmente para outros estados e manterem o trabalho remoto. Além disso, mesmo com uma mudança repentina de estado, as empresas podem reter bons funcionários em outros locais. A Califórnia enfrenta uma dívida total de mais de 600 bilhões de dólares e um déficit de bilhões de dólares. Com todos esses desafios, o estado deixou de ser um lugar propício para o surgimento de pequenas empresas. O próprio Elon Musk afirmou que agora a Califórnia se tornou um local apenas para grandes corporações e não há espaço para pequenas empresas crescerem, embora sejam justamente essas pequenas empresas que trazem vitalicidade para a economia. Agora eu quero a sua participação nesse vídeo. Diante de tudo o que foi apresentado aqui, você acha que a Califórnia irá conseguir dar a volta por cima e voltar a ser um estado onde todos querem morar e desenvolver seus projetos? Ou será o fim desse estado que está endividado em bilhões de dólares e, diante da sua política e tantas reglamentações, parece não conseguir voltar a crescer? Deixe sua opinião. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo. Ative o sininho das notificações para receber nossos próximos vídeos. Na narração, Gustavo Mieckes e Konesk. Até o nosso próximo conteúdo!